Estamos de volta com Atila e Renato. Estou amando o som desses dois. Que os meninos lindos, com cara de novos, mas não são novas coisa nenhuma, mas com um trabalho muito profissional, muito bem feito, de muita qualidade. Ó, tô chocada. Agora que eu fiquei chocada também, é do Enoque não ter vindo. Porque, pô, Enoque, deixa eu te falar uma coisa. Um bloco inteiro, eu acho que eles falaram 57 vezes o seu nome. E você não tá aqui? Aliás, ele prometeu de vir pra gente ir pra Roça, né? Vamos cobrar isso dele aqui. Pois é, aí ó, tem que vir. Tinha que estar aqui. Vou passar a entrevista pra ele. Pois é. Bom, vamos falar agora do show. Já falamos do DVD. Show. Como é que é estruturado esse show de vocês? A gente tem... Todo autoral? Não. Algum dia, se Deus quiser, é nosso sonho, fazer um show todo autoral, imagina. Todo mundo cantando as nossas músicas. A gente vai chegar lá ainda. Aí, o show a gente preza muito pelo contexto, pra ter um conceito também, né? O contexto e um conceito do show. Porque na balada, hoje a gente é uma dupla muito de balada. Dificilmente a gente toca em feira, agropecuária, festa de peão. A gente toca também, mas a frequência é bem menor, né? É, foi só uma época do ano que tem que fazer isso mesmo. Principalmente aqui na região. Igual, como tem artistas grandes, artistas que o show é muito forte pra esse tipo de evento. Então, acaba tocando mais nesse tipo de evento. Mas o público de vocês se identifica mais com balada, né? Sim, a galera mais teen mesmo, mais jovem. Que se identifica com um som mais moderno, né? Aí, então a gente tem esse contexto. A gente tenta, não... Porque o público que vai pra balada é o público que vai pra pegação, que vai pra beber cerveja e tudo. Então, vira e mexe, você vê um outro de costa pro palco e tudo. Então, a gente tenta fazer com que a galera não se disperse, né? Não fica dispersa no show e a gente consiga atrair a atenção de todo mundo, né? O tempo todo, né? O tempo todo. Então, a gente tenta fazer o show o máximo colado, o mais colado possível. Acabou uma música, entra outra, acabou uma música. A gente tem um espaço de fala já determinado, onde a gente fala, a gente pede pra galera. A gente se apresenta e mesmo assim não fica vazio. Então, a gente dá um intervalinho na entrada de uma música ali. A gente dá um alô, fala de onde a gente é e já mete palco. A intensidade do show é a chave que a gente conseguiu, a chave do negócio. A gente conseguiu achar um equilíbrio ali que o show fica intenso e as pessoas não se dispersam assim durante o show. Já teve vezes da gente tá falando assim no meio da balada, lá em BH, na Uds BH, por exemplo. Queria ter uma história interessante pra contar depois sobre a Uds BH. Me conta que eu sou de BH, hein? Você é de BH? Eu quero saber. A Uds BH sempre foi um sonho pra gente tocar lá. Mas assim, a gente tá tocando na Uds, que é uma casa assim, não sei, rola metade da galera que vai pra balada pra procurar azaração e vai metade da galera que vai pelo show, sabe? É meio dividido assim. Mas de TV, a gente tá falando e ter fotos assim que todo mundo tá olhando pro palco, né? De lá de frente, assim, a gente falando alguma coisa assim. Às vezes é recado besta de falar, segue a gente no Instagram e tal. Coisa nem, né? Porque às vezes o contratante pede pra dar algum recado de carro que ficou lá fora, por exemplo. Sim. E aí quando você tem o público na mão, tudo fica mais fácil. A galera te olhando, te observando. E aí isso, ao mesmo tempo, a gente é um feedback que a galera tá conectada com o show. Então assim, tá dando certa a estrutura que a gente pensou. Com certeza. A gente tenta manter o gráfico positivo, assim, do show. A gente começa numa linha animada, né? Pro povo, pô, começou o show, vamos olhar, vamos ver o que tá acontecendo. E a gente vai mantendo essa coisa. Até chegar, o show termina lá em cima mesmo, assim. E a gente preza também por não fazer um show muito longo, porque acaba gerando aquela vontade de querer mais, de saber mais. O quero mais é importantíssimo, né? É, porque o show longo, ele acaba enjoando. O povo cansa. Chega uma hora que o povo sai, o povo vai no banheiro, o povo quer beber. E aí você acaba tocando, por exemplo, é o que entrega a gente como sertanejo no show, as nossas raízes, a parte de modão que a gente faz, né? E às vezes, eventualmente, a gente procura não fazer tanto, porque eventualmente vai alguém lá e fala assim, ah, toca não sei o que, toca funk. Então acaba rolando isso muito, não consegue agradar todo mundo. Então é um pouco dessa sensibilidade mesmo, assim, do momento também, sabe? De qual balada que você tá, de como que o público tem. Tem show que a gente vai, que já teve vezes a gente fazer show no Rio, que é um lugar muito elitizado, assim, e o povo tá acostumado com o sertanejo lá de trás, o sertanejo que tocou em 2009, em 2011. Pra gente aqui, sabe? Pra gente aqui, né? E o sertanejo de hoje aqui ainda não chegou no Rio, que é uma cidade que não tem muita cultura sertaneja. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. A gente fez o primeiro show lá, a gente viu que a galera não entendeu muito. No meio do show a gente já falou, pô, vou tocar umas coisas antigas. A gente tocou umas coisas antigas. Aí no próximo show a gente já foi mais preparado, vamos tocar isso, isso, aquilo. Tem que ter flexibilidade aí nesse show, de acordo com a região. Bom, então o modão de vocês, que vocês tocam no show, é um modão alternativo também, né? É clássico, mas não é tão óbvio assim. A gente evita, por exemplo, não que a gente não goste, mas a gente evita um boate azul, evidências, que é coisa que todo mundo já toca. A gente tem outras coisas que a gente curte também e que a gente sabe que se a gente tocar, sempre dá certo, né? E a gente prefere ir pra essa linha. A Como O Que, por exemplo? A Como O Anjo, do César Menotti Fabiano, que é do Zezé, né? Mas o César Menotti Fabiano praticamente eternizou a música ali, quando eles estouraram. Ela é totalmente rock pegado, assim, a gente faz. Então isso dá uma identidade. E não perde aquele feeling do sertanejo. Pô, todo mundo canta na hora do refrão. O ai, 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 ai. E todo mundo acaba cantando aquilo. Então a gente tenta trazer essa identidade. Um exemplo também. Leonardo, a gente toca, Pensa em Mim, a gente toca Convite de Casamento, do Gê Giovanni, que é uma música sensacional também, que marcou a época. A gente toca Não Aprendi a Dizer Adeus. Então, assim, é uma vibe, assim, na hora que entra o... A puxada da música, você já vê que a galera entra na vibe, assim. Não Aprendi a Dizer Adeus marcou a gente também. A gente fala isso no momento. A gente cantou ela com o César Menotti e Fabiano, algumas vezes. Teve um projeto que a gente fez na UDS BH, junto com o César Menotti. Então eles faziam lá... Sertanejo dos Amigos. Sertanejo dos Amigos. Era César Menotti e Atilê e Renato. A gente fazia antes deles, depois eles. A gente fazia algumas músicas juntos. Então tiveram músicas que marcaram muito pra gente, assim, nessa época. Que bacana, gente. Vamos ouvir, então, um dessas. Essa aqui machuca, hein, galera? Quem tiver com o coração em dia aí, ó... Eita! Baixa o volume. A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia condensada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui o seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela eu carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo, o sabor amargo do ciúme E a gente, quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho arrascado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Eu ia enlouquecer, né? Aqui ficou meio modão, né? Na verdade, é um pouquinho diferente No show a gente bota um sambão, um refrão É, faz isso É, faz isso É, não deu pra tirar ela do pensamento E aí, mas aqui vocês fizeram uma coisa mais... É o Renato aí Tem mais a ver com o clima aqui, entendeu? Porque a gente tentar fazer um batidão aqui não ia rolar Ah, entendi Não, mas muito legal O show de vocês deve ser muito bom E a gente toca Bon Jovi no show A gente toca Green Day Bon Jovi? Então vocês fazem uma... É, a gente dá uma pincelada, umas cartas na manga que a gente chama, né? Porque às vezes o cara tá na balada e ele não imagina que vai tocar um rock ali Mas tudo num contexto, assim, né? A gente não sai do modão e entra no Bon Jovi, né? Então uma coisa vai ligando a outra até... Faz o refrão do Bon Jovi aí que vocês tocam lá Refrãozinho, rápido Como assim, ó Você faz a voz, por favor? Faz a primeira, eu vou... Um, dois, três Nossa, que espetáculo, o povo enlouquece, então Aí tem o Galê, que é o nosso helonista, que faz a outra voz Juntamente, só umas três vozes Sensacional Você sabe que Bon Jovi já foi meu namorado, né? Eu namorei com ele um tempão Aí a gente terminou Aí depois eu comecei a namorar com... Aí ele fez Always, né? O Bonovox Foi pra mim Foi pra você? Aí o Bonovox, comecei a namorar com ele Tô com ele até hoje Legal Traz ele pra conhecer, não tá mais conhecê-lo Não é? Já falei com ele, pode me levar no palco pra beijar na boca Aquele beijo na boca, todo mundo não sou, né? O Bonovox Eu falei, pode me levar que eu vou Bom dia, ó Faz isso também Faz também? Faz Show que eu fui em São Paulo Foi por isso que eu terminei Ah, então Descobriu agora Que ele faz Namorei Jorge Michael, Jorge Michael namorei Luiz Miguel também? Não, Luiz Miguel não É mais, mais... Para Você tá me chamando de véio, hein? Não, mas é porque... Mas eu tô falando do George Michael namorei, aí descobri que era gay e tive que terminar também Ixi Eu tenho um problema, assim, com os meus namorados Termino fácil Termino fácil Eles não sabem que eles namoram comigo, mas, pô Não tem que saber É, não precisa saber Quantas meninas devem namorar vocês? Vocês nem sabem, gente E quantas vocês namoram também? Ah, não, vocês namoram de verdade, né? Não, namoram de verdade A de vocês sabe, né? Que vocês estão namorando Sabe Com elas Quanto tempo de namoro que vocês têm, assim? Dois anos Eu tô dois anos Eu tenho treze Doze Doze anos? Ela vai falar assim Posso prever o que você vai falar? Pode Por que você não casou ainda? É, por quê? Eu tenho uma justificativa boa Então vai, senta aqui E eu sento Mas olha só, sabe por quê? Qual que é a justificativa? Não existe justificativa boa pra ninguém namorar doze anos, não? Existe Porque eu comecei com dezessete E eu era muito novo E ela também Então agora Já passou doze anos E a gente E ela acabou a faculdade agora E agora ela tá estudando pra outras provas e tal Então assim, a gente começou muito novo Então esses doze anos Gente, vocês já viraram irmão Seus dois viraram, não? Porque você acredita que a gente só morou um ano junto na mesma cidade? O resto foi tudo distância Por isso que dura Tá vendo? Por isso que dura doze anos Assim, no começo rola muito ciúme, né? Muito, enfim Hoje em dia Hoje em dia não Com o tempo você vai tendo sua liberdade E ela também Não, com doze anos de namorado Não tá nem aí mais, não Vai Vai pra onde quiser Mas é isso É a chave É bom demais Gente, doze anos Como é que ela chama? Marília Marília Para de enrolar É isso Para de me enrolar Eu que sou esse Para Para Doze anos é muita coisa Para Vocês nem tiveram pegação, né? Vocês nem tiveram a fase da pegação Você teve, né, Bem? Eu tive Você teve a fase da pegação Ah, não, não Eu namorei Você nem sabe no time Não, eu entendi a pegação do começo do namoro Não, pegação que eu tô falando De pegar um monte de menina Ou aquela coisa de adolescente Uma roça-roça ali do começo de namoro, né? Não, de tudo No caso, eu namorei sete anos também Eu sempre namorei A gente sempre namorou A gente nunca foi disponível Pensei a namorar com a Marina Que é a minha atual namorada Com a Marina Marina Dois anos já Dois anos Marina Cuidado que você viu Cuidado que a dupla dele tá doce Que eu te direi Que eu te direi Que eu te conheço Então você viu Com quem que a Atila tá andando Se eu fosse assim Eu ficava, ó, de olho aberto E resolvia essa parada rapidinho Mas olha só Vou te falar Doze anos não parece não Passa muito Assim, a gente Entusiasmo Companheirismo Assim, dura Igual parece que Igual você falasse Por exemplo A idade que a gente tem A gente nunca Se dá conta, né? Porque você fala assim Putz, passou tão rápido A vida Então namoro é a mesma coisa Eu não sinto doze anos Como muito tempo Sabe? Como um peso também, né? Porque vocês começaram Muito novo também E a gente teve que Era isso ou nada Ou era distância Ou terminava A gente quis ficar junto E a gente tá até hoje Ai, que coisa linda, gente Amei Então vamos cantar uma música Bem linda, assim Para selar Esses namoros Enrolados De vocês Nós vamos pro intervalo Daqui a pouco E a gente volta Hoje eu acordei mais cedo Pensando em você Na saudade Que não vai embora Na vontade de te ver O abraço apertado O sorriso apaixonado O que só você tem Hoje nada mais importa O meu tempo é todo seu O amor falou mais alto Quis juntar você e eu Quando você chegou O sol também voltou A brilhar E se a saudade E se a saudade então bater Invente uma desculpa boba Mas não deixe de me ver Nem pense em me esquecer O coração tá sempre aberto Esperando por você E se faltar amor A gente completa E se quebrar o amor A gente conserta E se meu eu for você E o melhor for te esquecer Ainda escolho você E se faltar amor A gente completa E se quebrar o amor A gente conserta E se meu eu for você E o melhor for te esquecer Ainda escolho você E se quebrar o amor A gente conserta 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 Tchau.